Como verificar qual a versão do VirtualBox está instalada no seu computador? Vamos clicar aqui no menu Ajuda e aqui nós temos a opção sobre o VirtualBox. Aqui nós temos o VirtualBox 7.0, porém nós temos uma informação mais completa um pouco mais para baixo. Temos aqui versão 7.0.14R161095QT 5.15.2 Se você gostou do vídeo, clique no like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.